E aí você pensa que nem tudo está conectado, na verdade esse cara aqui, que é uma jarra de chá, na verdade um fervedor de água moderno, já está totalmente conectado, inclusive com comandos, já na Amazon, ou seja, aquela conversa que a gente já tem tendo, de que você vai começar a controlar tudo via voz, aquela coisa toda da casa conectada e tudo mais. Esse cara aqui está sendo vendido no Reino Unido a 129 libras, o que é relativamente aceitável para algo já totalmente conectado e que também envia alertas e tudo mais, ou seja, está começando a baratear, não é mais aquela coisa tão maluca. Para quem quiser mais informação, é Epicito, e aí você consegue chegar nesses caras aqui. Por enquanto está sendo vendido só na Europa, mas em breve deve chegar para o mundo todo esse camarada aqui.